e aí o motorcedor de direção não tem como colocar aqui velho ele vem aqui ó é o da igualzinho da Max Hayter ele vem aqui ó aí ele tira isso aqui fora aqui ó isso aqui é uma capa ele prende aqui embaixo nesse dois parafusos aqui ó aqui ó olha os parafusos aqui ó tem dois parafusos aqui ó humm que ignorância Caralho tá controle de tração ativado né controle de tração tá ativado né Caralho velho que bicicletinha Uau Que que louco velho Ó o cara já me esperou ali safadinho Caralho que escapamento é esse velho Fique bem melhor que da praia Aliás Caralho que pipoco Caralho! Mas é muito bicicletinha velho, muito, muito bicicletinha Chega, chega Caralho velho É muito louca essa motoca Olha a pipocaiada velho, tem que tomar no cu Mesma coisa que a minha Tem que bater bonito Ixi, eu não gostei desses espelhinhos Boa para andar, mas no corredor não Suspensão bem macia Olha a pipoca Caralho meu A suspensão dela é muito macia A motoca mais pipoca no Brasil velho E aí 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 É o cocaí de frente Tá precisando de pneu já em Tá precisando de pneu Não, os caras que calculam o PVA